Agora sim, um torneio mundial de seleções de Clash Royale Com premiação e também fase presencial na Europa E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, aqui eu quero passar pra dar um recado muito rápido e muito importante Isso mesmo Bom, antes de tudo eu vou tentar colocar aqui do lado uma gameplay minha Algumas gameplays minhas Pra vocês poderem também acompanhar a batalha Enquanto eu vou falando pra vocês tudo que eu tenho aqui pra passar pra vocês Da novidade do campeonato mundial de Clash Royale de seleções, cara E o Brasil é um dos grandes favoritos Bom galera, antes de tudo eu quero falar pra vocês que este torneio Tem aí uma organização do Koji-san, do Kamanu e também da LVP Que uniram forças pra fazer o primeiro campeonato mundial Com mais de 50 países e com um prize pool, um prêmio total aí De no mínimo 20 mil euros, cara São aí os três, esses três aí se uniram pra fazer aí com grande alegria O torneio mundial de seleções de Clash Royale Bom, eu tenho tudo aqui anotadinho direitinho pra passar pra vocês E quero que vocês saibam aí que o negócio vai ser muito louco E eu vou ser o narrador junto com o Deco Isso mesmo Eu e o Deco vamos narrar aí pra vocês todas as partidas do Brasil Neste campeonato que se chama CR Nations Que tá aqui embaixo pra vocês, galera O site e o Twitter também Pra vocês poderem conhecer e saber um pouco mais do torneio Do formato que eu vou passar agora pra vocês Então galera, se liga só Dá uma olhada na descrição depois pra você poder ver isso tudo Mas vamos falar aqui um pouco sobre o campeonato, o torneio As datas, quando começa Bruno Clash, vai começar é o seguinte A fase de classificação vai começar em meados de maio E a grande final vai acontecer em agosto presencialmente, cara E é isso aí, calma aí que eu vou falar mais tarde Vamos então falar dos formatos do torneio, galera O torneio consiste em games, sets e partidas Vamos lá, game é um jogo de um jogador contra o outro Sets, sets são os sets entre dois jogadores que estão se enfrentando Quem vai sair vencedor é o melhor de três entre esses dois jogadores O A e o B E quem fizer a melhor de três, passa e dá o set pro seu time A partida, a partida é o confronto entre as seleções E a seleção que ganha vai ganhar numa melhor de set Num formato de modo campeão O que é o modo campeão? O modo campeão é o seguinte, apenas seis jogadores jogam Se enfrentando E aí, se acontecer um empate em três a três Aí sim, eles vão para uma sétima partida Onde o capitão do time vai escolher quem vai jogar essa última partida Se um outro jogador reserva Ou se algum dos que já jogou E que pode mandar bem pro seu time Bom, agora que a gente já sabe aí Sobre o formato do torneio Em melhores de sets Que dão a partida pro vencedor e pra seleção É o seguinte, agora vamos entender porque haverá bans também Neste torneio, galera E os bans vão ser realizados por cada jogador Que vão proibir uma das cartas ao início de cada set Ou seja, jogador A contra jogador B O jogador A que vai jogar contra ele no máximo em três partidas Pra poder decidir quem passa e quem leva o primeiro set pra seleção Vai escolher no início do set Qual a carta que ele não quer ver na partida Dessa forma, se os dois jogadores escolherem a mesma carta Apenas uma carta será banida pelo período todo que os dois vão se enfrentar E não haverá empate, galera Como eu disse, não vai ter empate Porque o sistema que será utilizado é o de dano de torre única Ou seja, quem estiver mais perto de derrubar uma das torres Vai ser considerado o campeão daquela partida que terminou empatada Bom, agora que a gente já tem algumas informações A ideia é saber se poderemos ter substituições Sim, podemos ter substituições E serão duas Que podem acontecer nas seguintes fases do torneio Da fase 64 Que é a fase que todos os times estarão ainda lá Para a fase 32 Que é a fase de grupos Onde apenas 32 seleções estarão classificadas Nessa você pode mudar E também pode mudar entre a fase 32 De grupos até as oitavas de final Bom, agora vamos falar sobre o progresso no torneio Bom, como sabemos Serão as primeiras fases compostas por grupos Então na primeira fase Que é aquela fase que tem até 64 seleções Vai ser de grupos de 3 ou 4 Classificando os dois primeiros de cada grupo Gerando assim a próxima fase Que é com 32 seleções Onde teremos grupos de 4 equipes E apenas as duas primeiras colocadas Se classificam para as oitavas de final Bom, por falar em oitavas de final Sabemos aí sobre os playoffs Que serão da seguinte forma A eliminação será direta galera É uma seleção contra a outra Nas oitavas de final Quem perder está fora E assim vai até a semifinal galera E aí na final Aí é a hora do grande campeão Lembrando que a última fase Aí a fase de semifinais Disputa de terceiro colocado E final Será presencial Bom, sobre a composição do time Teremos no mínimo 7 jogadores E no máximo 10 No máximo 2 staffs Ou seja, o treinador da seleção E um coach Cara, aí vai a critério Mais 2 staffs na seleção Outra informação importante É que a line up do jogo Tem que ser passada para os administradores Antes de cada jogo São 6 jogadores Mais 1 reserva Que tem que estar na lista Para passar para os administradores Como sendo os jogadores daquele Aquela partida né Bom, agora a informação Que todo mundo esperava Que é a confirmação O presencial A semifinal Disputa de terceiro colocado E a final Será na Espanha Galera Será na Espanha E aí uma ótima informação É que é O voo Alimentação Traslados E hospedagem Serão pagos Pela LVP Galera Viajarão 9 membros Por equipe 7 jogadores Mais 2 staffs Bom E a elegibilidade Que é muito importante As regras Bom Todos os jogadores devem apresentar passaporte Ou visto Se necessário Para o início da competição Logo no início da competição E eles devem ter aí no mínimo 16 anos completos Em 1º de Julho Essa é a informação Idade mínima Você deve ter um mínimo de 16 anos No dia 1º de Julho Para participar Das fases online E presencial Isso já é uma regra aí No Clash Royale Que você tem que cumprir Para poder levar a galera Para outros locais Disputarem o torneio Bom Essa é a informação aí Do novo torneio Mundial E agora sim Um torneio mundial De respeito Cara De respeito Ah Uma informação rápida O cara que for lá disputar Tem que ter no passaporte A mesma nacionalidade Do país que ele vai representar Né Pelo amor de Deus Bom Acho que é isso galera Todas as informações aí A respeito desse novo campeonato mundial Que eu vou narrar aqui no canal Bruno Clash Junto com meu brother Deco E quem sabe Rumo a Espanha aí Com o time da seleção brasileira Então boa sorte para a seleção Vamos junto com eles Porque a estrada é dura Mas quem sabe Nós conseguimos Tamo junto É nóis Um abraço E vamos todos torcer Dá like nesse vídeo Para todo mundo saber E também se inscreve no canal Para não perder mais nada Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau